Fala galera aqui é o Ted e tamo aqui hoje pra jogar Ben e Ed Deixa eu só explicar um pouquinho do jogo antes de começar a jogar Esse daqui é o Ben e esse daqui é o Ed E esse gordinho aqui é o Hans Agora vamo lá explicações O Hans que é um dono de um reality show de mortes Podemos dizer assim Sequestrou o Ben pra fazer com que esse zumbi vá atrás do Ben Dentro do reality show Que é um reality show de morte Do Hans Deu pra entender? Muito bem agora vamo jogar O botão... AH! O botão direito pega minha cabeça Eu consigo jogar? Tipo... CONSIGO! Que da hora! Eu vou sair rolando Mano melhor jogo Pronto Ai meu deus que emoção Eu to entrando em cena agora E vai ser transmitido pro mundo inteiro Let the show begin Meu deus é muito escuro What the fuck As cordas se abriram Meu deus Medo? Sou eu! Sou eu caralho Eu sou o protagonista da série mano Caralho que foda Yeee Eu consigo ouvir minha torcida Só que não Não tem ninguém Não tenho amigos Ah! É isso! What the fuck? Eu não vi a lâmina Dá pra recuperar o corpo? Dá pra recuperar... Ah não dá pra recuperar o corpo Meu deus que da hora Ok? Ok? Tem que ficar prestando atenção nisso Calma 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 Foi! Agora... Ah! Pera! Pera! Não dá mano Não dá pra ver tudo Checkpoint aqui Passa um checkpoint ok? Ok respira Ainda bem que não tem tempo Ele ta lá em cima bem Provavelmente é ele lá em cima Se eu for só com a cabeça Será que é uma estratégia boa? Se eu for só com a cabeça Eu não preciso ficar pulando né? Vamos ver Não Joga a cabeça aqui Não Não tá Não é tão difícil Ah! Se você for uma anta que nem eu Com certeza vai ser difícil Concentração total Não precisa ficar pulando É só contornar ó É só cont... Oh! Oh! Não! Não! Seu bull Será que no checkpoint eu recupero minhas... Minhas pernas e meu... Não! Isso vocês tem que levar pra vida Como é que tá? Para! Para! Peguei seis latinhas já Ai 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 Mano sinto que eu to chegando Oh! Filmando aqui Oi mãe! Eu to na record mano Nossa mãe eu tenho um trauma De programa de televisão ao vivo Que vocês não tem noção né? Mas por que será também né? Na verdade eu não sei Ok Ok! Yes! Yes! 10 latinhas Boa! Acredito eu que essa é a última rodada Do programa de hoje Vamos ver Mano e essas galinhas que eu não consigo entender Por que galinhas no programa? Tá tem que pegar o tempo das coisas aqui ó Por exemplo assim E... E por exemplo Oh! O que? Eu não to conseguindo ver Oh! Ta muito rápido pra mim Ta muito rápido pra mim Espera! Ok! Checkpoint! Bora! Bora! Sem parar agora Que agora eu peguei o jeito da coisa Ah! Caralho! Eu to muito sem querer Tô muito sem querer aqui nesse programa Falta uma latinha só Uma latinha só pra completar 15 latinhas Eu não sei o que acontece, se completar 15 latinhas Opa Opa, querida 15, boa E agora, o que você vai me dar com 15 latinhas? Nada, né, Pedro Bial Vamos finalizar Oh, vem Eu vim aqui pra te salvar, meu amigo Meu amigo humano mais legal Eu não acredito que você fez isso comigo Você me trollou, filho da Parece que eu só vou pegar ele no último programa Vamos lá, o programa tá bombando Top de audiência Vamos pro terceiro dia já O Ibope tá, ó Lá em cima, mano, tá bem? Mó zumbizinho simpático da porra Oh, what the fuck Eu não sabia disso Pera, ah, não acredito que eu caí Tá, então quer dizer que vai cair bolas E eu tenho que desviar Só que eu não tô vendo elas Só se eu vim Não Só se eu vim assim, ó Só que eu não vou ver quando tiver que pular, mano Ó, tipo assim Mas eu não preciso ver mesmo Ah, ficou tudo mais fácil agora Oh, let's go Let's go Ok, what? What? Ah, era pra pular, merda Ok, deixa eu passar essa e foda-se Boa Boa Olha pra trás pra ver se tem mais bola Ah, tem, tem Ah, boa Sem ver, mano, caralho Como que eu... Porra, velho Porra, velho Boa Boa, é isso, mano Que é um participante decente E não é aquelas provinhas de resistência Que passa dois segundos O cara já tá fora, entendeu? Melhor... Melhor pessoa Melhor zumbi Aham, 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 ah Animal Presta atenção pra dona de casa que tá te assistindo Pô! Dona de casa não quer ver você ficar morrendo, não! Dona de casa quer ver ação Quer ver você vivo Pra salvar E ter o negócio do encontro no fim Que é pra ficar emocionante Você não quer assistir o Google? Você não sabe a... O sucesso da televisão... Agora, assim E agora espera passar Ah, porque você... Você é foda Você é foda Você analisa as coisas, né? Antes de fazer, assim Ah, 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 ok? E depois tem o martelo, né? Nossa, nem pode ter um checkpoint aqui Jogo sacana do caralho Para Espera E aí, mano? Não consigo, eu não consigo Ah, que mito Que mito, caralho É de foda Que isso? Save it first Ah, eu tenho que jogar minha cabeça, né? Eu acho Podia dar um nome pra essa cabeça, né? Foda-se, eu não vou dar nome nenhum, não Toma Ah, errei Mas acertei Mas errei Cala a sua boca Nossa, no meio, mano Olha o câmera aqui, ó Filma, então Filma minha bunda Meu cu Filma meu cu Chama Marcio Minha buce Chama Marcio Filma Levanta Levanta agora Levanta agora Joga Joga rápido Joga rápido Joga a cabeça Opa Querido Opa Ai Ai, ai, ai Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar isso Vai engatinhando com a mão Boa Boa Caralho É porque é uma curva muito, 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 muito estreita Ai, mas vai dar Eu acho que vai dar Caralho, eu tô conseguindo É, disso é foda demais Me dá um beijo aqui, ó Joga a cabeça agora Vai lá, cabeça Caralho Pum Ok Ok Checkpoint ali Nossa, o Ben tá longe, hein? O tio tá chegando Não sei Parece que não, né? Porque não acaba mais Esse programa Dona de casa Não tá aguentando mais ver sangue Mortes Oh, tá Oh Wow Que isso What? Que da hora É um espetáculo circense agora Meu sonho é entrar nesses canhões E ser arremessado, mano Sério Ei, eu vou ter que ser arremessado Tá, vou tentar fazer 100 pontos Que é acertando ali no centro Então 3, 2, 1 Quase eu erro alvo Mas peraí Cadê o Ben? O Ben não tá aqui no dia O Ben não foi escalado pra esse programa, velho O Ben não foi escalado pra esse programa Não E eu fiquei 20 minutos aqui Cansando minha vida à toa A minha beleza à toa Eu exijo meus direitos de copyright Nesse programa Boninho, cala sua boca Ok É pra cortar? Vou ao ar só amanhã Agora? Ok Galera, desculpa Mas o Boninho pediu pra cortar o programa agora E continuar só se vocês quiserem Tá? Como que é pra fazer? Boninho É pra encher de like esse vídeo, né? Que é pra saber pra ele voltar com o programa Ok? E também se inscreva no canal Se não forem inscritos Me sigam em todas as redes sociais Que estão aqui embaixo E óbvio Se quiserem mais desse programa Comenta E dá muito like Muito like, tá? Um beijo pra vocês E até amanhã, hein? Tchau Lá, 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 lá Tchau